O pagamento do licenciamento e das multas disponíveis no extrato de veículos agora também podem ser pagos por PIX. Além da facilidade, esse tipo de serviço é mais seguro contra fraudes e golpes de boletos falsos. O cidadão vai buscar através dos nossos portais ou do próprio Detran Inteligente e com o número do Renavan na aba de veículos, extrato de veículos, ele consegue gerar os débitos que estão vinculados àquele veículo. Observando aqueles débitos, ele pede para emitir a guia e usa a opção de pagar via PIX. Rapidamente ele terá o QR Code e consegue finalizar com segurança a transação. O objetivo do Detran é que todas as guias consigam ser pagas com PIX. Nesse primeiro momento, iniciamos com a fase de licenciamento, com uma fase de testes e ao longo do mês nós vamos colocando os demais serviços vinculados à habilitação e infrações.